Fala minha galerinha do canal, beleza? Assis Silva, domador de cavalo com mais um vídeo aí para o canal do Youtube Galera esse vídeo de hoje é um vídeo de uma égua top uma égua, uma mangalarra machador uma égua de macha batida, uma macha muito cômoda, vou estar colocando pra vocês aí ver galera e ó, se sagradar desse animal já chama nesse whatsapp aqui pra gente estar conversando e negociando tá bom? Antes disso galera eu vou estar mandando um abraço aqui pra minha vaqueirama mandando um abraço especial aí pro meu amigo Lito ele que vem representando aí a cidade de Maracaípe é... um abraço também pra meu amigo Jorge Paulo da Bahia, tamo junto meu amigo Jorge, Murielto Santo ele também que vem representando aí a cidade é... esqueci o nome da cidade mas também é da Bahia, beleza? Assis Silva, todo abraçado aí, essa vaqueirama maravilhosa aí de todo o meu Brasil, beleza? então galera como eu falei pra vocês a égua é top eu vou estar soltando agora o vídeo pra vocês galera e ó, não se esquece de deixar o like não se esquece de estar se inscrevendo aí pra estar ajudando a gente nesse canal ainda tem ainda vários vídeos de cavalo ainda pra gente estar colocando aqui é... e postando aí no canal, beleza? assim porque você demora de postar muitos vídeos galera, o tempo hoje pra mim tá muito corrido mas assim a gente tá colocando aí no mínimo dois vídeos por semana tá bom galera? abraço especial aí pra todos vocês é nóis, tamo junto vamos que vamos hop Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. dessa égua a égua linda de inventar vai, vai, chama então galerinha a égua foi essa uma matriz top de marcha batida uma marcha cômoda galera se caso gostar já vou deixar o preço desse animal o valor desse animal lá nos comentários já vai lá que o preço vai estar lá beleza? porque como é muita gente respondendo, não vou ter tempo de estar respondendo a todo mundo, na verdade eu demoro de responder, porque é muita gente falando no whatsapp, então já cada vídeo galera, que colocar os cavalos para vender, ou vai ter o preço do animal num vídeo, ou vai ter lá nos comentários, beleza? então vai lá nos comentários que o preço do animal vai estar lá só entre em contato comigo, se verdadeiramente tiver interessado no animal e já vai aí, chama no whatsapp que eu deixei aí na frente beleza? tamo junto vamos que vamos vamos Obrigado.